A importância do SAMU é que ela traz um serviço de alta qualidade. Essas ambulâncias, nós teremos duas ambulâncias aqui em patrocínio, uma delas é uma UTI e a outra é uma unidade básica de saúde. Ela traz dentro de si, além dos equipamentos, ela tem uma equipe muito preparada para isso, de velocidade muito mais rápida no atendimento, e também o médio, no caso da UTI. E esse pessoal é muito bem atendido nos casos de traumatologia, neurologia e cardiologia. São três especialidades que o SAMU vem atendendo. Exemplo disso, uma pessoa que teve alto grau de queimadura, ela vai ser socorrida pelo SAMU. Uma pessoa que teve uma fratura exposta, ela vai ser socorrida pelo SAMU. Uma mulher entrou em trabalho de parto, ela também será atendida pelo SAMU. E como que funciona esse atendimento? Você liga no 92, que é a central de regulação, essa central já fala com o médico. E o médico já passa diretamente para a ambulância. Qual ambulância vai até esse local? E dependendo da complexidade do que aconteceu, vai um médico junto. E esse médico já faz os primeiros socorros, os primeiros atendimentos. Se precisar usar equipamentos mais complexos, será usado naquele momento. Medicação também. Então, o paciente já está atendido no primeiro momento. Quando ele chega no hospital, ele já chega com uma alta qualidade de serviço que pode salvar a vida toda. O SAMU, ele poderá ir para a rodovia fazer um recente? Sim, ele poderá ir para a rodovia. No caso, o SAMU daqui. Ele atende patrocínio e os arredores de patrocínio. É uma população em torno de 200 mil pessoas que estarão sendo atendidas pelo SAMU. Ele pega o paciente, sim, também na rodovia. Quem vai acionar essa ambulância é a central de regulação. Essa central vai olhar no mapa, no satélite, ver a ambulância mais próxima, que gastará menos tempo possível. E essa ambulância é disponibilizada para fazer o socorro principal. Esse paciente, se o caso dele for algo médio, vamos dizer assim, que é a média complexidade, ele ficará na cidade de patrocínio. Se ele tiver necessidade de algo mais especializado, esse paciente é levado imediatamente para a Universidade Federal de Uberlândia. E quais casos que foram entre eles também? Ou que foram mesmo, se a questão de atendidas para as cidades? Sim, eles trabalham juntos. Na base, que a gente chama lá de Uberlândia, na central de lá, trabalham médicos, socorristas, o pessoal diretor de transporte, corpo de bombeiro, diretor de frota. Então, ficam todos em uma sala só, 24 horas. O plantão vai se rodando, né? E com isso, entre o diretor de frotas e o corpo de bombeiro, escolhe qual irá. Se não há necessidade de equipamentos, de equipe mais especializada, vai o corpo de bombeiro. E se tiver dois, se não dizer, um acidente grave, grande, quem que vai socorrer esse pessoal? Só a Muan Samu? Além da Muan Samu, vai contar o corpo de bombeiro. Porque o corpo de bombeiro tem um trabalho especializado também, que o Samu não faz. Que é a questão da retirada quando está preso nas ferragens, né? Então, é um trabalho em conjunto, vem para somar, e a gente ganha muito com isso. Vocês vão começar a ver a rodar e vocês vão ver o índice de morte diminui muito com o atendimento do Samu, muito.